A CIDADE NO BRASIL MAMA ADANG A CIDADE NO BRASIL MAMA ADANG A CIDADE NO BRASIL MAMA ADANG 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 A garinha, a garinha, a garinha, mas que faz sabar, jadinha, eu não me mudeu, eu não me mudeu. Eu não me mudeu, eu não me mudeu, eu não me mudeu, eu não me mudeu. Amém. 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 Amém.